Distante, de todo mundo, todo chucre o mais importante Avante, que é pra frente, que se olha o pai da levante Que eu já pensei em meter a peça nos comédia Que me tira, vai na quebra quando eu passei na canela Também já frequentei a igreja, já falei com a rezadeira Que minha avó apresentou pra quebrar toda a inveja Se eu não deixaste de lado tudo que aqui já foi falado E no meu barato desse atenção Eu não tinha conquistado o que era improvável determinação Nunca faltou pro maloqueiro Foi por amor, não por dinheiro Foi pra mostrar pros verdadeiros Que antes do levantar vai ter o tropeço E agora cê lembra do neguinho que cê zoou na escola Que cê falou que ia se afundar nas trocas Tá aí de pé, tá tranquilão da hora E agora, e agora Esteguinho voltou com os pé na porta Cheio de ódio no olho, foi buscar melhor A goma da coroa que ela tanto soa Foi graças ao pai Porque pelos filha da puta eu não tinha porra nenhuma e nem tava aqui mais Graças ao pai Que eu saí na madruga, não tinha medo da luz e de correr atrás Graças ao pai Porque pelos filha da puta eu não tinha porra nenhuma e nem tava aqui mais Graças ao pai Que eu saí na madruga, não tinha medo da luz e de correr atrás Distante Distante De todo mundo, todo chucre o mais importante Avante Que é pra frente Que se olha o pai da levante Que eu já pensei em meter a peça nos comédia Que me tirava na quebra quando eu passei na canela Também já frequentei a igreja Já falei com a rezadeira Que minha avó apresentou pra quebrar toda a inveja Se eu não deixaste de lado tudo que aqui já foi falado E no meu barato desse atenção Eu não tinha conquistado o que era improvável determinação Nunca faltou pro maloqueiro Foi por amor, não por dinheiro Foi pra mostrar pros verdadeiros Que antes do levantar vai ter o tropeço E agora cê lembra do neguinho que cê zoou na escola Que cê falou que ia se afundar nas trocas Tá aí de pé, tá tranquilão da hora E agora, e agora Esteguinho voltou com os pés na porta Cheio de ódio no olho, foi buscar melhor A goma da coroa que ela tanto soa Sonha Foi graças ao pai Porque pelos filha da puta eu não tinha porra Nenhum e nem tava aqui mais Graças ao pai Que eu saí na madruga, não tinha medo da Luí de correr atrás Graças ao pai Porque pelos filha da puta eu não tinha porra Nenhum e nem tava aqui mais Graças ao pai Que eu saí na madruga, não tinha medo da Luí de correr atrás Ativou o modo chucro mesmo, hein Lançou mais uma bomba Que eu saí na madruga, não tinha medo da Luí de correr atrás Então, a gente tem medo da Luí de correr atrás Então, eu sinto que eu saí na madruga